Olá pessoal, eu sou a Estrutora Azaf. Eu sou a Estrutora Ranielle. Estamos aqui no Percurso Fonte Nova. Vamos passar para vocês aí todas as dicas do estacionamento de frente entre dois carros. Medidas, pessoal, ó, para o MOB. Beleza? Bora para o vídeo. É isso aí, pessoal. Vou estar já posicionando meu carro aqui para a gente fazer, né, esse estacionamento de frente. Sempre verificar, viu, pessoal, o estacionamento, verificar como é que está o fluxo de trânsito na via. Não pode ter nenhum carro aí movimentando, hein? Sempre ter essa atenção. Estamos aqui no Percurso Fonte Nova, mas essas medidas valem, pessoal, para qualquer estacionamento frontal, tá? Qualquer estacionamento de frente ali vai valer aí essas dicas. É isso aí, pessoal. Já estou posicionando meu veículo aqui, né? E sempre que... Uma dica legal aí para vocês, se vocês for estacionar entre dois carros, né, já posicionar seu carro mais próximo aqui dessa linha amarela para vocês ganharem o espaço, né, a abertura aí para vocês, né, não perderem esse espaçozinho, beleza? Bacana, pessoal. Vim mais centralizado, né? Sem queimar a faixa amarela, claro, mas mais próximo dela. Bacana, pessoal. Primeira medida aí. Temos dois carros, um prata e um branco. A referência é sempre esse primeiro veículo, tá? Esse veículo prata. Tem duas lanternas vermelhas, pessoal. Nós vamos para a segunda lanterna dele ou a lanterna da esquerda, tá? A gente precisa que o nosso retrovisor aqui, o retrovisor da porta do passageiro fique alinhado com essa lanterna aí da esquerda. Bacana? Isso. Já posicionei aqui, já alinhei aqui o meu retrovisor com a lanterna, certo? Parei, vou virar o meu volante todo para a direita, certo? Já estou aqui de primeira marcha, setinha já tá ok e vou fazer a minha entradinha aqui, ó. Bacana, sempre de pouco a pouco, tá, pessoal? Sem pressa, até porque se você erra alguma referenciazinha fica fácil de corrigir. Alinhar bem o veículo, tá? Pronto, entrei aqui, alinhei o meu carro aqui, certo? Vou devolver, né, alinhar minha roda, colocar a roda reta, seta caiu, ligo ela novamente, certo? E vou terminar de fazer minha chegadinha aqui, ó, fazendo a minha referência por debaixo do retrovisor. A referência nossa aqui é o seguinte, vou chegando, por debaixo do retrovisor eu vou enxergar ali, enxerguei ali, ó, o meio fio e mais um pouquinho da calçada é já a referência certinha para não ter erro, não passar por cima do meio fio, né, e não ficar muito distante, porque a nossa chegada aqui podemos ficar até 49 centímetros de distância, né? Então, bacana. Pessoal, a referência ela vale se você estiver com o corpo fixo, tá? Nada de movimentar corpo, movimentar cabeça, esticar, tirar as coisas, porque aí você já tá alterando essa referência, tá? E aí dá a diferença na medida, pessoal. E outra coisa, diquinha aí, essa referência só vale se você estiver com a sua regulagem de banco perfeita. Se a regulagem de banco estiver errada, dá a diferença, viu, pessoal? A distância do pé estiver errada, a distância do braço em relação ao volante estiver errado, tá? Pra quem tem dúvida em como regular retrovisor, regular banco, vou deixar aqui em cima pra vocês o cardzinho com o vídeozinho completo de como regular da forma correta tanto o banco quanto os retrovisões, porque senão essa medida não dá certo e detalhe, da baliza também não dá certo. Pessoal, vou mostrar pra vocês agora a saída, tá, pessoal? As referenciazinhas pra sair aqui de entre dois carros. Antes disso, deixa seu like aí se essa dica tá te ajudando, se ajuda demais o nosso canal, tá? É de graça pra você, mas pra gente ajuda muito. Então, deixa seu like, não custa nada, deixa seu joinha aí, se inscreve no canal se você não é inscrito, muita gente assistindo o canal sendo ajudado e não tá se inscrevendo. Pessoal, ajuda a gente, se inscreve aí, se ajuda demais e compartilha esse vídeo com quem você sabe que tá tirando carteira, vai ajudar eles, deixa seu comentário aí, tá? Vamos estar respondendo aí na medida do possível, tirando né, essas dúvidasinhas de vocês. Bacana, então, bora pra saída, pessoal. É isso aí, pessoal. Já peguei meu carro aqui, né, posicionado entre os dois veículos, vou fazer minha saída. Vou já aqui, né, colocar a marcha ré, que é a marcha pra sair aqui, né? Retirei meu freio de mão, setinha pra sair, seta pra direita, tá? Então, enquanto a gente tiver de ré aqui, a gente vai sinalizar pra direita. Vou verificar aqui, se não tem ninguém, né, passando, atrás, do lado. Não tem ninguém, já vou virando aqui o meu pescoço e vou fazendo a minha saída, aos poucos, tá, pessoal? Nunca doa uma vez, tá? Devagarzinho, até você chegar aqui. Minha posição aqui, pra saída, minha referência vai ser o seguinte. Esse retrovisor aqui, ó, do meu lado direito, eu vou posicionar ele aqui, ó, até chegar no final do veículo estacionado aqui, ó. Certo? Essa vai ser minha referência, né, pra eu poder fazer a minha saída com segurança. Beleza? Posicionei aqui, tudo certo? Então, eu posso virar o meu volante todo pra direita. Vou verificar novamente, se não tem ninguém vindo, certo? Tá livre, vou começar aqui a minha saída. Vou continuando aqui, até eu alinhar o meu veículo aqui na via, certo? Ótimo, já alinhamos aqui, vou alinhar a minha roda, roda reta, setinha pra esquerda, né, pra sair e primeira marcha, certo? Sempre dá uma olhada nos retrovisores, né, se não tem ninguém e só fazer a saída, pessoal. Galera, assiste esse vídeo várias vezes, tenho certeza que essas diquinhas vão ajudar demais vocês. Pessoal, lembrando que essa é só uma dica pro MOB, tá? Se o seu veículo aí que você tá fazendo aula, a prova é diferente, dá uma procurada no nosso canal aí, que provavelmente deve ter as referências aí também desse veículo que você tá fazendo. O vídeo te ajudou? A dica foi boa? Deixa seu like, comenta, se inscreve no canal, isso ajuda demais e até a nossa próxima aula. E aí E aí E aí E aí Obrigado.